Olá pessoas lindas. Vamos começar aqui o vlog de fim de semana. Estão a pedir muito para eu fazer um vlog para mostrar a casa. Estou a ver se não me espalho. Porque estive aqui a limpar a entrada. Quer dizer, não estive a limpar a entrada. Estive a lavar as almofadas do sofá. Estou descalço. Estou descalço. Espera aí. O Paulo chegou. Trás lá os chinelos. Estes são aqui. Escorrega um pouco. Estou toda enxertada. Estou descalço. Estou com medo de me espalhar. Então hoje, sexta-feira, começamos aqui o vlog. A casa ainda não está totalmente arrumada. Mas pronto, já está por melhor. Tem sido eu sozinha a organizar as coisas. Porque o Paulo não tem hora de saída. No pódio ajuda. E é assim. Vou ali ajudá-lo. Eu já falto. Eu já falto. Estou já aqui a fazer o jantarinho. Tenho o arroz que sobrou ontem do jantar. Agora é só fazer aqui o frango. Para ver se eu não o espeto com ele no chão. Cozinhar aqui um franguinho. Fiz um refogado. Mas pus um cacho pequeno. Pus um cacho maior. Mas pronto. Fiz um refogado. Um refogado. Como não tenho aqui tomate. Pus coral. E agora vamos esperar que ele fique bom. Bom. Bom dia. São sete da manhã. Temos aqui hoje um dia choroso. Temos aqui hoje um dia choroso. Bom dia. Outra vez. Agora é mesmo bom dia. Temos aqui. Já tive um bocado lá deitada. Olha só que aqui foi um saco. E está de chuva. E eu como estou muito esperta. Lavei. Mas pronto. Aqui não está a apanhar água. Pode ser que entretanto. Mas o tempo está úmido no centro. Lavei o que é que ia fazer. Enfim. Só ideias de ação. Pois é pessoal. Está a chover. Temos um dia de chovinha. Estão os botões. Acho que é. Então. Temos assim o dia. Pronto. Vamos ter na mesma aqui o vlog. Bem. Acabei de chegar a casa. Passei ali pelos chinês. Comprei um detergente para a louça. Uma lexivia neo-blanc. Estava a precisar. Preciso pôr uns panos. Na lexivia. Comprei umas palmilhas. Estava a procurar umas que são de gel. Mas não há o meu número. Então. Comprei estas. Porque as dos meus ténis. Estão um bocado. Já. Esquisitas. E. Eu sinto muita dor nos pés. Comprei mini meia. Outras mini meia. Estes são dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pares. Comprei estes. Ganchos. Que é. Não é aqui para casa. Mas pronto. Comprei esta pasta. Lembro-me que preciso. De uma pasta. Uma pastinha destas. Mas já não me lembro para o que é. Mas isso é que preciso de uma. Por isso. Acabei por comprar na mesma. Comprei uma bolsinha. Tão fofinha. Vou pôr na minha mala. Eu achei tão fofinha. E comprei aqui um cestinho. Para as molas. Mas vou precisar de outro. Porque. Que. Eu tenho o estendal. O estendal pequeno. Cá em baixo. E preciso de. Por. As molas. E quero arranjar outra. Com o estendal lá de cima. Por isso. Estas duas foram. Estão. Por enquanto. As minhas. Compríminhas. Porque daqui a bocado. Quando o pau vier. Farei. Mais umas. Comprinhas. As molas. Estão. Aqui. Vou pôr. Aqui. No cestinho. Estas. Assim. Mais. Pequenas. Dão mais jeito. Para aqui. Eu tenho estas. Estas. Mas são maiores. Estas. Dão. Acho que é melhor. Para o estendor. Lá de cima. Estão. Ok. Pronto. Aqui já fica. Um cestinho. Tem. Também quero dar um jeito a este canto, porque nada disto vai ficar aqui, aqui a minha ajudante. Agora metemos aqui a área da gata, uma casa bem pequena, mas está complicado. Olha, este é o contrário, e este é o 6. E o 7, o 8, o 8, o 8, o 8, o 9, o 9, o 8. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Já apanhei esta roupinha Agora vou aproveitar Dobrar Mas vou levar para baixo Dobrar Para ajumar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já vai ficar assim Agora Estes vão ficar assim Que é sacos que eu tenho que escolher É tudo cobertores Estes roupas que é só roupa de inverno do Thiago Entretanto, estas caixão de inverno do Thiago Estas caixão de inverno do Thiago Estas caixão de inverno do Thiago Estes roupas que eu tenho que fazer uma grande escolha Aqui também é roupas nossas Esta é do Vasco, esta é do Vasco, da Matilde, mas eu ainda vou fazer uma escolha Aqui, aqui é só roupas que eu tenho aqui, aqui é só roupas que eu tenho aqui, aqui é calçado deles E aqui é calçado deles Que é para arrumar assim, coisas pequenas, tipo ferramentas do Paulo e coisas assim Aqui tem a lancheira e o papel bolha Plástico bolha Aqui já é só sacos A roupa continua ali Entretanto, despejei aqui um saco para ver o que era Portanto, é brinquedos Eu andava a ver onde é que andava os carrinhos do Vasco Que eu não encontrava Já vi que há aqui alguns E há aqui os brinquedos deles Agora estamos assim, já só Portanto, aquele cantinho Também quero arrancar estes fios Que não são necessários para nada As bicicletas e as trotinetes, se calhar, continuam na mesma ali E pronto, agora ou depois com calma Mas não é hoje, já estou cansada O Paulo deve estar a chegar Vamos almoçar E depois tenho que ir comprar as coisinhas para a festa da Matilde para amanhã Depois também falta organizar estas coisinhas e estas Aquele quadro do Paulo quando era miúdo Que tinha no quarto Continua a vir atrás da gente Ele já não o queria trazer Mas foi metido na mesma no carro Aqui está o coisão A dormir Que hoje de manhã andei a procura de sapatos E então Vim tirar E o coisão já se meteu ali dentro E a maluca está ali E a maluca está ali Ai, vou deixar a máquina Piscar, senão Ela enfia-se lá dentro Não é que o Joana? Xaneca? Olha lá Olha lá Xaneca E ali está a babucha Então daqui a bocado já venho tratar aqui da roupa Agora vou para baixo Com ela Já limpei, já varri Já pus lá as coisas E agora por hoje chega E aí Tchau, tchau. 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 não vejo nada está lendo meus óculos estou a pensar que eu gosto muito boa vou mostrar as florinhas olha lá que está tão giro não vejo nada não vejo nada como é que queres fazer? põe-se as bolinhas? ou põe-se as flores em cima? tem bolinhas tem bolinhas em cima destes coisas isto também tem mais risco que as flores não é? 4-8 só se cuidar no intervalado 1,2,3,4,8 não não ah sim acho eu sim e as outras que não tem mete bolinha não é? me assustaste me assustaste não é? 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 Bem, pessoas lindas, estou a mostrar pouca coisa hoje, mas também ainda não parei. Agora vou levar aqui a louça do almoço e vou aproveitar e já fritar aqui uns rissóis daqueles pequeninos e começarmos a enfeitar a mesa e pronto. A ver o que é que isto dá. Não sei. Já digo mais alguma coisa. Não sei. Não temos outros. Não sei. 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 Eu tenho memories de Aaaaaah! Olha isso, foi que ela escolheu! Estou nove, Natal. Mas tem que jogar as novelas. Tá! Faltou nove! Faltou nove! Ei! Ei! Não sei como, pronto! Vai até ir para cima! Ei! Ei! Espera o armo! Deixa lá, vai! Não, é lá em cima! É em cima! Aqui em baixo! Não é? Não, eu devia ter uma coisa aqui em cima! Não, quem estava a dizer? É para mim isso! Deve haver a volta da água! Ah, isso não arde! Acho que não arde! Não! Seja bem, famosos! Nesta data querida! Muita felicidade! Todos os anos de vida! Hoje é dia de festa! Estão as nossas almas! É a menina Matilde! Uma salva de palmas! Eeeeeee! Sopra! 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 As velas! Sopra! 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 Toma! Não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. A gente põe o nariz no implante Caralho, me foda-se É nada mesmo Vá, bora Vai, Afonso Vai, vai Põe as mãos, filha Vai, afonso Vai, afonso Vai, afonso Peraí, não tem certo Vá, bora Bora, Afonso Kelsi, vá, tá bom Tchau Aliás Estou? Estou? Não! Ok. Estou sentado por tudo! Mamãe! O que? O que? Está asquilhinho. Ficaram a casa, por favor. Bloco. Bom dia, pessoas lindas. Estou aqui a segunda-feira, só mesmo para terminar o vlog do fim de semana. E ver se consigo ainda pôr durante a manhã o vídeo no canal. Então, foi um fim de semana muito bom. Ontem já tínhamos um cansaço só ao final do dia. Mas um cansaço bom. Ainda fomos beber café à casa do meu filho mais velho. Mas pronto, tudo bem. Já vim tarde. Então, acabei por não fazer edição para os colocar. Ainda pensei em fazer edição, mas estava tão cansada. E estava cheio de sono. Então, eu agora de manhã, enquanto estiver a ver o café, já vou tratar disso. Então, até o próximo vídeo. Pronto, lá está. Ficou a mostra da casa para o outro dia. Mas pronto, o próximo vídeo vai ser mesmo tudo pela casa, de como está ainda. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.